Nesse sábado eu convido você a acompanhar o quadro da sua casa, uma história maravilhosa, história do seu Toninho, da Dona Vera, quem convidou a gente para estar aqui num local que guarda tantas lembranças e que eu tenho certeza que vai emocionar você. É nesse sábado, no quadro da sua casa, pelo repórter Cidadão.